Mais violência, bombeiro é assassinado em Santa Maria. A suspeita é que ele tenha sido vítima de sequestro relâmpago. A reportagem é de Benício Garbaza. A vítima é o sargento do Corpo de Bombeiros, André Toledo Leal, de 34 anos. Ele chegou a ser socorrido pelos colegas de parda, mas não resistiu. O crime foi aqui na quadra 403. Segundo a polícia, testemunhas disseram que ouviram uma discussão e em seguida dois disparos. A suspeita é de que o militar tenha sido vítima de um sequestro relâmpago, já que dois homens foram vistos correndo por esta rua. E a aproximadamente 300 metros aqui do local do crime, dispensaram os documentos da vítima. Nós chegamos, o veículo estava parado, ligado, a porta aberta e com muito sangue. Nossa missão, enfim, é ajudar a população, né? E quando a gente torna mais uma estatística nisso tudo, a gente se sente mais ainda abalado, mais chocado com as circunstâncias, né? Com a perda que a gente vai ter, ao invés de estar somando, a gente está diminuindo o nosso poderio para estar ajudando a comunidade. O crime deixou os moradores preocupados. A gente fica assustado porque todo dia está acontecendo a mesma coisa. Sempre aqui a gente não está podendo mais sair fora depois de 10 horas da noite. O que sempre está acontecendo é assalto, é sequestro relâmpago, entendeu? O pessoal chega, não sabe quem é quem, já chega, é logo atirando, é matando. Minha filha foi assaltada. Três filhas minhas foram assaltadas na Santa Maria. Levaram o celular dela, levar bolsa, acham os documentos, não sei aonde. É terror mesmo. O povo aumenta! Mas o povo não mente. O povo não mente. Mais um assassinato, coloca na tela Grande Filho. Dessa vez em Santa Maria, bombeiro é assassinado na cidade. A polícia investiga essa linha, acha que ele foi vítima de sequestro relâmpago, teria reagido. E aí, ficou estendido no chão. O André Toledo Leal. Infelizmente, infelizmente. Tragédia, tragédia realmente em Santa Maria. Se há o bombeiro assassinado. Polícia civil investiga o caso. O balanço acompanha. É a violência por todo o distrito.